A pita Rafael Baus com a saída do São Paulo, a bola tá rolando, agora é pra levantar a cabeça, vai jogar lá dentro, Luciano, fora! A primeira chegada mais piripidosa. Olha só pro tiro longo do Rodrigo Nestor, a defesa do Vinícius Silvestre. Ele manda pra dentro da área, Luciano divide com o Imperiur, e a bola se perde em tiro de meta para o Verdão. Olha o Willian, mata no peito, leva na entrada da área, arrisca o chute e manda por cima. Bola mal cortada pelo Bruno Alves. Rola por dentro. Escarpa, abre o espaço, vem o chute, espalma, Thiago Volpi! O lance mais bonito do jogo no Allianz Parque. Olha só o Luciano colocando pro Pablo, ganhou a disputa, saiu na cara do Vinícius Silvestre, mas a bola escapou um pouquinho. Fala, Roque, você vai defender o Felipe Melo? Olha aí, olha aí o cruzamento, Pablo! Gol! Vai São Paulo! Pablo abre o placar para o tricolor do Allianz Parque. Quase 17 minutos do segundo tempo. Pablo, Daniel Alves sem olhar, dá um tapa na frente pro Luciano, vai sair na cara do Vinícius. Tá dentro da grande área, levanta a cabeça, procura alguém, tenta a finta, pé direito pro cruzamento. Mike vai tirar pela defesa do Verdão. Vai avançando, Pablo na tabela pro Léo dentro da área, cruzamento! Imperiur dizia pra trás, escanteio! Eder fez o cruzamento, ela passou pro Reinaldo, fora! Chegou dando na cara da bola o Reinaldo e quase, quase fez o segundo no São Paulo. Benítez faz a enfiada pro Vitor Bueno, ele tenta a arrancada, vem com ele o Alain Imperiur pra dividir. Ele recua pro Garcia, jogou lá dentro pro Wesley. A defesa do São Paulo afasta, vamos ver a sobra com o Cevich, fora! Fala galera, beleza? Curtiu o vídeo e quer continuar vendo mais? Clica no vídeo ao lado, e não se esqueça de inscrever-se no canal. Até o próximo vídeo!